Nesse fim de tarde a nossa reportagem está aqui nesta avenida atrás do ginásio municipal com esta vista bonita, aproveitando aí a demanda da nossa população. E aqui é uma rotatória que os motoristas acabam utilizando, aí vindo dos comerciários sentido o asilo. Aqui atrás do asilo nós temos uma situação que o pessoal nos acionou pelo seguinte, aqui não há calçada nesse ponto, aqui o transporte coletivo passando, há um trânsito intenso aqui no local, mas a demanda é a seguinte, aqui desse lado nós temos a calçada que é um condomínio novo, porém do lado de lá não há calçamento, ou seja, o pessoal tem que andar no meio dos carros, todo esse terreno aqui não há qualquer tipo de calçada, então a pessoa tem que vir para esse lado para evitar qualquer tipo de problema. Então aqui nesse trecho a avenida Rafael Serra no finalzinho, aqui próximo ao entroncamento aqui com a via que vai para os comerciários. Esse local que é bastante procurado por pessoas, inclusive que vão fazer caminhadas, corridas e aqui esse pôr do sol belíssimo, comecinho da noite aqui nesse ponto e o trânsito fluindo por aqui. Aqui nós não temos acidentes registrados, uma rotatória que apesar de tudo aí ela não causa problemas, mas realmente é esse trecho aqui que não tem calçada, então nesse local que as pessoas têm pedido, solicitado uma melhoria nesse trecho. Como nós somos demandados e solicitados, então nossa reportagem veio até aqui e vai levar essa demanda ao poder público ou ao responsável por esse terreno, por esse local aqui em Botucatu. Já desse lado dá para caminhar tranquilamente calçada em perfeito estado. Essa informação que nós tínhamos das ruas 19 para o 14 News e o Estação Notícia.